Olá, meu nome é Vilma, tenho 34 anos, moro em Bituva, no estado do Paraná. Sou dona de casa e continuo a estudar, a me especializar. O meu primeiro contato com o violão foi um tanto quanto frustrante, pois comecei um curso em minha cidade de violão, mas não consegui aprender. Aprendi somente os acordes e as notas, e nada mais. Resolvi então guardar o meu violão dentro do guarda-roupa, e isso foi muito frustrante para mim. Eu achava muito difícil aprender. O meu maior problema é decorar os acordes e as notas. E quando disse que iria aprender a tocar violão, muitos riram. Me falaram que era difícil e jamais iria conseguir. Foram poucas as pessoas que me apoiaram. Eu sempre tive a vontade de aprender, mas faltava oportunidade. Alguns amigos que já haviam feito aula com o professor Sandro Vosky, recomendaram o curso e disseram que aprenderam e gostaram. Acharam maravilhoso o método que ele criou. O desejo de começar a tocar violão veio quando eu vi o professor Sandro Vosky tocar violão. Aí comecei a fazer as aulas com ele. Quando iniciei as aulas e conheci o método e o curso de violão, o que mais me chamou a atenção foi a vontade que o professor Sandro tem de nos ensinar os alunos. Ele acredita no potencial de cada um e nos ensina a acreditar em nós mesmos. Eu vejo e sinto o carinho que ele tem de ensinar os alunos. No início fiquei com medo de não conseguir, de aprender nada, mas a confiança que o Sandro me passou me surpreendeu, pois passei a acreditar no meu potencial. Faz pouco tempo que estou fazendo aulas. Estou amando fazer aula com o Sandro Vosky. Estou aprendendo numa velocidade incrível. As aulas estão me ajudando na minha coordenação motora e na minha concentração. Gosto de tocar o que já aprendi ainda com os meus filhos e meu esposo. Recomendo o curso, porém, a todas as pessoas. Recomendo o curso porque além de você aprender a tocar violão, você aprende a ser uma pessoa melhor. Porque você se desafia através do método passo a passo, ficou muito mais fácil de pegar os acordes, ritmos e solos. O método funciona mesmo. Pode acreditar. Recomendo o curso a todas as pessoas. Sim, não importa a idade. Principalmente para você, que não acredita, que pode aprender. Se desafie. Um abraço a todos.